Fala, gurizinho, meu nome é Manoteus e hoje estamos de volta para mais um vídeo de sobrevivendo 300 dias de um apocalipse zumbi no Minecraft. Se você adora essa série e quer que ela continue, já deixa aí o seu likezão, bora bater nossa meta de sempre de 10 mil likes. Se você puder, se torne um membro do canal, se inscreva e ative o sininho. E agora, fiquem com o vídeo. Bom, mais um dia está começando nesse mundo apocalíptico de meu Deus. E, cara, eu acho que... Lembra que no último vídeo que eu falei que ia tentar pegar esse prédio aqui para mim? Eu estou achando assim que não é uma boa ideia. Porque assim, eu entrei lá... Ai, meu Deus, está vendo? É muito um monte de buraco aqui. Ah, eu estou sem negócio! Eu estou sem negócio! Eu estou sem espada, gente! Eu estou sem espada, ferrou! Quebra! Quebra! Eu estou sem espada para quebrar o negócio, pelo amor de Deus! Eu não posso ficar preso nesse lugar, não! Sai! Meu Deus do céu, velho! Tá, beleza, deu certo. Eu acho que isso daqui é muito... Ah, cara, é muita coisa para a gente tomar cuidado, tá ligado? Tem muito buraco. Mas é uma coisa boa, porque assim, do mesmo jeito que a gente está se prendendo nesse rolê aqui, os zumbis vão se prender pra caramba. Mas, como vocês estão ouvindo, tem muito, muito bicho aqui dentro. Então, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu quero sim dominar esse lugar. Deixa eu até já trancar aqui esse lado pra não entrar mais bicho, velho. Porque a última coisa que a gente quer é que fique... O que é aquilo ali? O que é aquilo ali, velho? Tem um zumbi subindo de elevador? O que é aquilo, velho? Caraca, mano! Ah, ele deve ser algum zumbi subindo em alguma vinha. Mas, enfim, aqui é um lugar de muito difícil acesso. Então, vai ser bom pro... Porque, tipo, quem vai olhar isso de longe não vai pensar que tem alguém morando aqui. E é isso que a gente quer. A gente não quer ser achado pelo Guga ou por qualquer outra pessoa que possa ferrar com a gente. Então, vamos começar entrando aqui. Ai, velho, eu só sei que tá muito barulhento. Tô ouvindo muito barulho de aranha e de zumbi. Que, cara, andou... Ai, meu Deus! Pelo da mãe, me pegou pelas costas. Tá vendo? Não pode ficar moscando nesse lugar, velho. Olha, tá vindo zumbi. Como é que eles estão conseguindo entrar aqui, velho? Bom, uma coisa é... Eu vi que tem... Tem, provavelmente, spawner de aranha aqui. Porque tem muitas aranhas, velho. Tem muita aranha vindo aqui, velho. Tá, vamos começar aqui. Tem uns lugares também abertos. Eu quero chegar aqui em cima. Ai, velho. Ah, aqui tá aberto, mano. Aqui dá pro lado de fora também. Olha o zumbizado ali em cima. Bom, eu quero dar uma bela de uma olhada aqui. Porque a gente tem que se proteger contra o Guga. E nada melhor do que a gente se proteger num lugar que está cheio de zumbi. E o Guginha vai olhar aquilo e falar... Tá, o Manoteus não tá ali, com certeza. Tá, mas tem uma escada aqui. Bom, ali parece que é o spawner das aranhas. Eu posso descer lá. Vamos ver, na verdade. Vamos descer aqui. Sendo esperto, como sempre. Porque vocês sabem, né, mano? Eu sou o Guerreiro Manoteus. Eu vou ser sempre mais esperto do que todos esses bichos. É mais ou menos, né? Eu tô quebrando aqui, dando espaço pras aranhas entrar. Caraca, tem muita aranha. Com certeza tem um spawner aqui. Porque as aranhas e os monstros normais do Minecraft não spawnam nesse mod, velho. Caraca, mano. Cara, e aí? Mas e aí pra eu achar onde é que tá esse spawner? Eu vou... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tampar aqui. Só que esse barulho tá infernal, né, mano? Vamos descer lá e vamos pegar essas aranhas aos poucos. Porque se eu não consigo isso, eu não posso me chamar mais do Guerreiro Manoteus, né? Que nem vocês todos sabem que eu sou o Guerreiro Manoteus. E por que tem zumbi aqui, velho? Ah, ele deve ter caído daqui, ó. Tá, deixa eu fechar todos os lugares aqui pra não ter como entrar zumbi. Meu Deus, velho. Como é que tá se juntando tanto bicho aqui? Eu que pensava que isso daqui ia ser difícil. Cara, eu não sei se na verdade é uma boa ideia eu invadir esse lugar, mano. Bom, eu vou tentar subir aqui. Bom, vamos subir. Ai, meu Deus. Eu quero fazer um esqueminha aqui. Pera aí, não. Quebra de cima aqui. Não tem zumbi aqui? Eu acho que... Caraca, mano. Os zumbis estavam tudo aqui em cima, não estavam? Os zumbis estavam tudo aqui em cima. Cadê eles agora? Ai, meu Deus do céu. Cadê os zumbis? Não tava cheio de zumbi aqui em cima, velho? Meu Deus, eu tô ficando assustado, mano. Porque eu não posso ser surpreendido com esses bichos aqui. Ah, eles devem... Ah, por hoje eles saíram pra me ver. Ficaram presos lá fora agora, seus mundão. Bom, pelo menos eu consegui limpar aqui dentro o que tinha de zumbi. Bom, tem um baú aqui. Ah, mano. Tem coisa boa, pelo menos. Tem algumas coisas que eu posso levar. Tem bastante gunpowder que eu posso usar. Porque como vocês sabem, aqui também não tem creeper. E tem um livro, tá? Livro não... Vocês sabem que livro normalmente não é coisa boa. E tem bastante munição de 12, que eu vou levar também. Caraca, velho. Mas é bom. Aqui a gente tá começando uma nova sobrevivência. Eu ainda não faço ideia onde que o Guga possa estar. E nem... Menor ainda, onde que o pé de pano possa estar, mano. Ai, velho. Mas pelo menos esse prédio aqui, ele parece que tá meio vazio. Os zumbis, eles pularam pra janela pra tentar me pegar. O dia já tá acabando, já. Tá, eu acho que eu vou ter que passar... Vou passar a noite aqui mesmo. E vou fazer o meu forte aqui. Porque como esse lugar tá todo destruído e cheio de zumbi... Vai ser o último lugar que o Guga vai vir procurar. Então é uma boa. Então vamos fazer o seguinte. Pra não ficar com essa zoiada de zumbi... Vamos ficar aqui no último andar. E vamos fazer o nosso fortezinho aqui mesmo, por enquanto. Ah, tem um livro aqui. Vamos ler o que tem livro no livro. Apenas sobreviva de alguma maneira. Caraca, velho. Será que provavelmente quem escreveu isso daqui era um daqueles zumbis que estavam ali presos nesse lugar, né, velho? Bom, mas de qualquer forma, eu vou até guardar esse livro aqui em algum lugar. Ah, tem aberto aqui pra outro lugar, velho. Ô caramba, viu? Vou fechar aqui de qualquer jeito. Depois eu pego essa lã aqui de volta. É verdade, eu preciso fazer uma caminha. Vou começar nossa sobrevivência aqui de volta então, gente. A gente vai ter que se estabelecer em algum lugar pra depois ir atrás do Guga e saber o que ele fez com o pé de pano e por que ele tá fazendo toda essa desgraça com a gente. Durante o resto do dia, eu passei dando uma limpandinha no último andar para transformar aquilo num esconderijo. Eu tapei todas as janelas para que ninguém veja do lado de fora as minhas tochas acesas. Amanhã seria o dia que eu teria que me estabelecer em questão de comida e abrigo antes de ir atrás do traidor do Guga. A noite passada tinha sido uma lua sangrenta e a única coisa que eu pude fazer foi tapar as janelas e esperar amanhecer enquanto eu tinha uma horda de monstros me esperando do lado de fora e de dentro do prédio. Hoje eu tiraria o dia para fazer uma casinha de verdade do lado de fora da cidade, mas manteria aquele prédio como esconderijo secundário para poder ficar de olho no Guga e quem sabe achar alguma coisa sobre o pé de pano. Bom, o G já tá bem alto e eu queria dar uma olhada do lado de fora da cidade. Eu acho que o bom vai ser a gente continuar fazendo a nossa sobrevivência do lado de fora dessas cidades malditas. E olha o que apareceu aqui durante a noite, né? Eu vi agora só a mãozinha. Olha ali, gente! Pelo amor de Deus! Caraca, velho! Como é que esses zumbis chegaram aqui, mano? Caraca, meu Deus do céu, velho! Mano, eu tô falando. Eu tô numa maré de azar. Não vou ter como voltar aqui. Não vou ter como voltar aqui. Caraca, velho! Tem muito zumbi aqui embaixo. Eu acho que vou ter que passar correndo. Que raiva, mano! Será que eu consigo pegar esses daqui, pelo menos? Assim, desse jeito? Mas tem muitos zumbis. Eu só vou gastar minhas flanches à toa. Eu acho que eu vou tentar descer a escada correndo, mano. Mano, mas tem muitos zumbis, velho! Tem muitos zumbis! Ai, parece que tá nascendo mais ainda, velho! Tá, mano, Deus. Tá, calma, calma, calma. Eu não posso me precipitar. Não posso... Ai, eu tava pensando em simplesmente me jogar ali. E pular pro outro lado do coisa. Não, não tem como, velho. Como é que esses bichos entraram aqui, velho? Será que não tem como eu sair por esse lado? Não tem alguma vinha? Nossa, tem esqueleto ali embaixo, velho! Que que é isso, mano? E por que que eles... Olha isso, mano! Tem um monte de esqueleto aqui! Caraca, mas da onde que tá vindo esses bichos, velho? Eu tô falando pra vocês, velho. Esse lugar tá amaldiçoado. Tá cheio de spawner. Olha lá o tanto de esqueleto! Caraca, eu desviei. Uma deu uma flecha aqui. Não, esse lugar aqui não dá, não. Eu vou vazar daqui. Ah, foge, mano, Deus! Meu Deus! Foge, mano, Deus! Caraca, tá cheio de esqueleto aqui, gente! Pelo amor de Deus! Por que que tá cheio de bicho aqui, assim? Olha eles tentando me atirar! Caraca, mano! Tá, uma coisa é... Ficar nesse prédio não vai dar certo, mano. Eu pensei que eu ia conseguir fazer um esconderijo com ele. Pode até ser que enrole. Eu posso tentar limpar aquele prédio. Ou fazer uma entrada direto pra aquele andar que eu fechei. Porque eu consegui fechar ele bem bonitinho. E é uma coisa que o Guga não vai atrás, né? Que ninguém que vai olhar aquilo ali vai falar Tá, deve ter alguém ali dentro. Vai passar longe de ver o tanto de bicho que tem. Tá, então uma coisa que eu queria fazer Era uma casinha aqui do lado de fora da... Dessa... Dessa cidade, né? Pra gente poder, pelo menos, ter uma vida mais ou menos. E não ficar sempre encurralado por esse tanto de bicho. Bom, eu vou dar uma bela de uma explorada aqui. Vou achar um lugar legal pra começar a nossa casinha. Eu comecei a fazer a nossa casa em cima da montanha. Seria ótimo pra ter uma boa visão da cidade. E ao mesmo tempo, seria mais difícil dos zumbis nos alcançarem. De lá de cima, eles nunca chegariam até a gente. Durante alguns dias, eu fiquei fazendo a nossa casinha. Eu queria algo aconchegante, mas um tempo útil para a nossa sobrevivência. Com um muro bem alto e forte o suficiente para aguentar as hordas de zumbis. E os bandidos malditos que sempre tentam acabar com a gente. Eu já estava decidido também. Eu nunca mais iria fugir de nada e de ninguém. Minha base seria impenetrável. Até por mais forte dos zumbis ou dos seres humanos. Eu também ainda teria de volta o meu amigo pé de pano. E daria um jeito para trazer meus amigos Kleber e Vitão para vir e morar comigo também. Dessa vez, eu não vou perder pra ninguém e pra nada. E no final do dia 239, eu estava com bastante coisas adiantadas. Já tinha uma parte do nosso muro levantado, um teto sobre nossas cabeças e uma plantação de trigo e de cana de açúcar. Tudo estava indo super bem, até que chegou o dia 240. Bom, gente, acabou de começar o dia 240. Ontem à noite foi uma lua sangrenta, então juntou uns zumbizinhos aqui. Não tem jeito, mano. Ainda não me leio direito esse lugar. Então, eu vou ter que pegar eles por aqui, por fora mesmo. Vem cá, zumbisada. Ah, eles estão caindo lá embaixo. Olha essas trouxas. Adorei, mano. Bom, legal. Ai, tem bastante zumbi aqui ainda, mano. Porque a lua sangrenta mesmo... Mesmo com o nosso murinho... Ah! Meu Deus do céu! Caraca! O zumbi me empurrou lá de baixo. O zumbi me empurrou lá de cima. Caraca! Mano, que susto que eu estou bem agora. Eu até fiquei quieto, velho. Meu Deus do céu! E olha o tanto da galera que ficou ali da lua sangrenta, né, mano? Isso é uma coisa perigosa, na verdade. Eu tenho que colocar uma cerca. Bom, deixa eu voltar lá pra cima pra mostrar pra vocês. É, mano. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que botar uma cerca aqui também pra eu não cair daqui. E é até bom que pode até tampar a nossa casinha ali. Porque aqueles zumbis quase me ferraram, mano. Ainda bem que a queda daqui não é tão grande assim. Mas, de qualquer forma, a gente perdeu alguns dias aqui. Mas a gente conseguiu fazer uma casinha simples aqui. A gente fez um pedaço do nosso muro. Ele tá quase dando a volta até o final ali. Mas ainda não tá iluminado aqui em cima. Então, os zumbis nasceram de qualquer forma. Aqui, como tem gelo, tá difícil de manter isso daqui sem congelar a água. Fiz uma plantaçãozinha aqui de cana-de-açúcar, de trigo ontem. Ah, tem zumbi aqui ainda. Vai pra lá, cabeçudo! Deu um cascudo na cabeça dele. Olha, ele tadinho. Ele foi direto pra morte dele. Mas, de qualquer forma, ainda tem que iluminar tudo ali dentro. Já fiz a nossa casinha. Botei a nossa mesa de encantamentos aqui dentro. Vou colocar os livros agora. Só preciso pegar mais couro de vaquinha. E as canas-de-açúcar pra começar a fazer isso. Mas, o que eu queria fazer agora é dar uma voltada lá no esconderijo. Eu queria ver o que a gente pode fazer pra tornar aquele lugar seguro também. Porque é uma boa a gente ter um lugar dentro da cidade também. Pra gente conseguir dar uma olhada se a gente precisar dormir dentro da cidade também é uma boa. E aqui eu quero também dar uma vista de como tá ficando a nossa casa. Que tá ficando bem legal. Tá lá na sua casinha no topo da montanha. Tá ficando bonitinho, mano. Eu acho que vai ficar bem legal ali. Mas eu quero dar uma camuflada nela depois. Deixar ela menos aparente possível pra quem vê ela daqui de longe. Mas o Google deve estar esperando que eu tô procurando algum lugar dentro da cidade. Então, pelo menos ali, eu acho que ele não vai atrás da gente. Bom, vamos voltar lá no esconderijo. Porque eu quero ter certeza de algumas coisas. Quero ter certeza se eu consigo passar uma noite lá de boinha. Sem ficar preso. Caraca, tem bastante vaquinha aqui de cogumelo, velho. Bom, isso é uma boa... Eu não vou pegá-las agora, mas eu vou pegá-las depois pra pegar o curinho delas. Eu não sei se essas vaquinhas dão pra couro, na verdade. É uma coisa boa se saber, na verdade. Mas eu posso fazer sopa delas. Isso é legal. Bom, vamos voltar lá pra aquele esconderijo que a gente tava. Vamos ver se já deu uma amenizada dos monstros. Meu Deus do céu. É uma desgraça de buraco nesse lugar. Porque tava cheio de monstros naquele troço lá de spawner de não sei da onde que apareceu. E vamos ver o que a gente consegue fazer pra dar uma melhorada naquele lugar. Bom, gente. Mas de qualquer forma, eu quero dar uma olhada naquele prédio pra ver se eu consigo pegar ele e transformar num esconderijo normal, né, mano? Eu espero que dê certo. Porque tem... Peraí. O que é aquilo? É o Guga. É o Guga. Vem cá, safado. Eu vou pegar você, mano. Você não acredita que você fez comigo? Você é loucão, velho. Volta aqui, caramba. Ele tá tentando atirar em mim. Eu tô descarregado. Carrega, mano. Deus carrega. Pelo amor de Deus. Carrega. Ah, ele não tá carregando minhas balas, velho. Vai. Nossa, você é louco, mano. Nossa, ele tá atacando lava na gente. Pelo amor de Deus. Eu vou pegar você, Guga. Ah, eu não consigo correr. Ai. Ai, caraca. Ele atirou em mim. Eu tô tirando de raspão. Mas atirou. Vai, filho. Você não vai conseguir fugir de mim, não. Fica na sua, velho. Fica paradinho aí. Vai. Filho da mãe. Ah. Não. Não, 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 não. 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 Caraca. Eu não acredito que ele fez isso comigo de novo. Eu não consigo me mexer. Ai, mano. Deus carrega essa doze. Por que não tá carregando? Por que que não tá carregando? Olha os zumbis vindo. Ah, não. Não. Pelo amor de Deus. Ah. Não. Para, 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 para tudo. Infelizmente, gente, eu vou ter que acabar esse vídeo por aqui. Mas se você quer saber como que eu vou escapar dessa emboscada do Guga, não se esquece. Deixa seu likezão. Se inscrever no canal. Se você puder, se torne um membro do canal. Me ajuda demais a continuar fazendo vídeos. Me siga no Instagram, arroba ManoZus. E até a próxima. E até a próxima.